Estamos de volta, 11 horas e 10 minutos, você que tem doutorado pode ligar e participar conosco 3307-3951 e 3307-3952. Ainda nesta edição do nosso programa da comunidade, a gente vai trazer para você a situação bárbara que aconteceu em Borba, isso relembrando o caso de Novo Aripuanã em fevereiro do ano passado, onde uma mulher acabou atendo fogo numa casa com 7 pessoas dentro. É destaque que a gente vai trazer do nosso interior. Voltemos aqui para a capital, a gente vai trazer para você que ontem foi realizado o concurso público da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino a Seduc, né? Mais de 238 mil pessoas se inscreveram no certame que aconteceu cercado de confusão. E é o que a gente acompanha agora. A correria foi grande tanto na manhã quanto na tarde. Pela manhã houve número maior de candidatos. Já à tarde, mesmo com o número reduzido, o corre-corre foi indispensável. O principal motivo foi a distância dos locais das provas. Não se faz um concurso dessa natureza, dessa expressão, com essa quantidade de candidatos. Não se faz cumprindo rigorosamente, como de nosso desejo e como costuma acontecer nos concursos anteriores, cumprindo rigorosamente o CEP da resistência de cada candidato pela quantidade de candidatos em proporção à quantidade de salas de aula das escolas dos bairros onde cada um mora. Na manhã, quando as vagas eram destinadas ao ensino fundamental e médio, cerca de 16% dos candidatos não fizeram as provas do certame. No total, mais de 238 mil pessoas se inscreveram no concurso. A maior quantidade de inscritos na história da instituição. Lohane fez questão de acompanhar a avó até a escola onde ela realizou a prova. Porque eu moro com ela, entendeu? Aí eu queria vir também, para ver como é que é. Polêmica no concurso. Uma escola da Zona Oeste de Manaus teve um problema na distribuição das provas. Um grupo de candidatos preferiu não fazer e até registrou boletim de ocorrência na delegacia. Aqui em Manaus, a gente teve numa escola uma diferença entre a quantidade de salas que estava registrada na empresa, que realiza o concurso no estudo de acesso, e a quantidade real de salas onde havia candidatos. Em quatro salas, a quantidade de provas não foi suficiente. Em São Gabriel da Cachoeira, a falta de comunicação também causou confusão por conta do lacre e do malote de uma das provas. Após esclarecida dúvida, o certame ocorreu normalmente. O resultado final do concurso e a homologação do certame estão previstos para o dia 12 de dezembro deste ano. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados a partir do início do ano letivo de 2019. Um concurso para 200, quase 240 mil pessoas, realizado tanto na capital quanto no interior do estado. Olhem só vocês que estão do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. O instituto que prestou esse concurso, o Instituto Acesso, que até então ele só aplicava concurso para nível médio, nível de colégio militar, e tem pouca experiência com concursos em geral para provimento de cargos referentes a nível superior e referentes a cargos de órgãos públicos. O Instituto Acesso, a gente estava pesquisando e se informando aqui na redação, e todo mundo está fazendo isso, enfrentou uma grande problemática no ano passado. O Instituto foi alvo de acusações de fraude, isso num concurso que ele promoveu no Rio de Janeiro. Inclusive o proprietário do Instituto estava inscrito em três vagas lá no Rio de Janeiro. Advogado, arquiteto e tinha uma outra vaga que ele também estava inscrito nesse concurso no Rio de Janeiro. Um vereador lá do município, da capital do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, acabou denunciando o Instituto justamente por alegar fraude nesse concurso que foi prestado no ano passado. Aí eu pergunto de vocês, foram gastos cerca de um milhão de reais, 958 mil reais, quase um milhão de reais, para poder contratar essa empresa, esse Instituto, e promover esse concurso na grandiosidade que ele se apresenta. Vejam vocês, foram quase 240 mil inscritos para realizar essa prova da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação. E eu pergunto, um concurso que já passou por um processo de alegação de fraude no ano passado no Rio de Janeiro, vem aplicar uma prova aqui no estado do Amazonas, e no dia que aplica a prova, primeiro, falta caderno de prova para inscritos regularmente, que foi o que aconteceu aqui na capital. Um grupo de professoras estava lá tentando fazer a prova e quando viu não tinha prova para elas. Lembrando que todos os alunos que foram inscritos tinham a prova com seus nomes grafados lá no caderno de prova, tinha uma etiqueta com o nome e com o número da inscrição nas carteiras dos concursandos, quem estava lá prestando o concurso, e tem outro fato também extremamente grave, o malote de provas que foi para São Gabriel da Cachoeira estava aberto. Então eu questiono vocês, esse instituto tem seriedade? Tem credibilidade? Tem lisura? Olha quantos problemas essas pessoas enfrentaram. num dia inteiro de provas, tanto na capital quanto no interior do estado? E aí eu questiono vocês, todo mundo que está aí acompanhando o concurso público, e no Brasil, o concurso público é um meio em que pessoas que estão fora do mercado de trabalho encontram para poder prestar serviço para órgãos públicos por meio de um cargo que é estatutário, ou seja, estatutário é estável, fica a vida inteira lá até se aposentar, se não cometer nenhum tipo de irregularidade, e as pessoas acabam procurando isso, e nós sabemos perfeitamente que existem instituições extremamente sérias, de confiança, instituto cidades, fundação Getúlio Vargas, SESP-UNB, Fundação Carlos Chagas, todos esses institutos prestam concurso para órgãos públicos. De onde foi que o governo do estado tirou o Instituto Cidade, o Instituto Acesso? De onde foi que veio isso? Que ideia foi essa de pegar o Instituto, que já foi metido numa confusão no ano passado com uma alegação de fraude, inclusive nesse concurso que teve no Rio de Janeiro, algumas pessoas podiam fazer a prova só com o primeiro nome. Eu sou Márcia, aí eu me inscrevi, coloquei lá só meu primeiro nome, e chego lá e digo, eu sou a Márcia e eu vou fazer a prova. Mas como é? Você é Márcia de quê, minha filha? Qual é a sua origem, a sua ascendência? Márcia é o quê? Não, eu sou Márcia só, então pode sentar, faça a prova. Aí eu lhe pergunto, tem uma outra Márcia que é mais CDF do que eu, mais inteligente do que eu, já tem PHD não sei de quê, eu pego essa outra Márcia e falo, faz a minha prova lá, que eu vou ser aprovada e vou assumir esse cargo. Está errado, não pode acontecer isso. Tem gente que passa uma vida estudando. Ontem eu estava conversando com a minha cunhada, e ela disse, a minha filha está há quatro anos estudando para concurso, está lá fazendo a prova da Seduc. É justo com a filha dela que está há quatro anos estudando para concurso? É justo com tantas outras famílias e tantas outras pessoas que estão desempregadas há muito tempo e que viram no concurso público uma esperança de emprego? E aí se mete a fazer um concurso onde o instituto que preza o concurso, que presta o concurso, a empresa contratada pelo governo do Estado, que presta o concurso, já respondeu inclusive um processo, está respondendo um processo por fraude, num concurso que ela prestou no Rio de Janeiro no ano passado. Um milhão de reais. Nós estamos falando de um milhão de reais. A torneira do dinheiro desse governo está aberta, minha gente. É rápido, vai 500 mil, vai 1 milhão e 600 mil. Quanto foi que foi lá no Iparinti, diretor? 1 milhão e 600, não foi isso? Vai 1 milhão e 600 mil em mínimo, vai 1 milhão de reais num concurso público, num instituto, numa empresa que ninguém nem sabe de onde é que veio, de onde é que saiu. Gente, o que é isso? O que está acontecendo nesse Estado? E olha que a gente até não quer falar. Mas todo dia é uma novidade. Todo dia é uma coisa nova que faz com que a gente questione aqui o investimento desse dinheiro. Todos nós sabemos que a gente dentro de uma casa, quando a gente vai contratar uma empresa para prestar um serviço dentro da nossa casa, a gente quer pagar o menor preço pelo melhor serviço, a melhor qualidade. E na administração pública também tem que ser assim. Como é que eu vou contratar uma empresa, como é que eu vou contratar uma empresa para fazer um concurso público para 240 mil pessoas, tanto da capital quanto do interior do Estado, 240 mil pessoas no Estado do Amazonas, uma empresa que já está sendo acusada de fraude em outro Estado, como por exemplo o Rio de Janeiro. Você contrataria uma empresa, você contrataria um pintor para a sua casa, ou um pedreiro, ou coisa parecida, que já tinha sido preso? Você contrataria que está no regime semiaberto, com a tornozeleira eletrônica, ele vai entrar na sua casa? Então a gente precisa ver. Você contrataria uma empresa que já foi metida numa fraude de execução com o Estado, por exemplo, uma fraude de prestação de serviço do Estado? Você contrataria essa mesma empresa para prestar o serviço da sua empresa, da sua casa? Claro que não! Claro que não! Claro que não! Entendeu? Então, obviamente, que aquele preso que está na cidade, está ali estudando, está no regime semiaberto, teve uma progressão, e eu tenho como saber que aquele preso está tentando se recuperar e não incidiu em nenhum outro erro, ele tem que ser tratado com paciência, e tem que ser tratado com tolerância. Todos nós erramos, então quem aponta não pode falar nada, porque todos nós erramos. Eu erro, todo mundo erra. Então a pessoa que está tentando se cuidar, tentando melhorar, e é aquele preso de baixa periculosidade, obviamente que ele tem que ser dado a toda uma oportunidade, junto com todo um grupo de profissionais, para tratar aquela pessoa, cuidar da cabeça daquela pessoa. Então a pessoa que incide em crime, tem toda uma história psicológica e social, que vem da família, que vem da sociedade, do mundo que ele foi criado. Então isso é uma coisa que tem que ser tratada com todo cuidado, com toda uma equipe de profissionais, para poder ressossibilizar aquela pessoa. Agora, você está ali, na sua casa, vai fazer um empreendimento na sua casa, vai construir a sua casa, vai contratar uma empreiteira. Aquela empreiteira foi envolvida num escândalo, numa secretaria, que não foi aqui na cidade. Vamos botar a secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Está envolvida num escândalo de desvio de dinheiro. Estou sugerindo, é uma hipótese. Aí eu vou pegar aquela empresa, que está envolvida num escândalo, e vou contratar para fazer a minha casa? Será que ela vai ser correta na cobrança dos valores? Vai fazer a cotação do serviço corretamente? Vai me cobrar o preço justo? Vai me tratar com justiça? Vai cuidar do meu dinheiro com justiça? Minha gente, Não existe em lugar nenhum no mundo um Estado pagar um milhão de reais para uma empresa que está sendo acusada de fraude. É falta de respeito com os concursados? É falta de respeito com quem foi lá fazer a prova? Quem é que garante que essas pessoas realmente, as que foram aprovadas, serão chamadas? Será que essa empresa tem lisura para poder manter no seu pacote, no seu arquivo, todos os nomes, todas as notas? Tem organização para fazer isso? E eu não estou aqui nem cogitando que eles estão cometendo fraude aqui no Estado. Eu estou falando da técnica. Primeiro, eles não conseguiram sequer imprimir as provas personalizadas para todos os concursandos. Não conseguiram. Todos os candidatos. Não fizeram. E aí, a gente está trazendo um milhão de reais. Um milhão de reais gastos gastos com uma empresa que está respondendo o processo por fraude lá no Rio de Janeiro. E o Estado do Amazonas contrata a mesma empresa para prestar um concurso público para 240 mil pessoas que estão vendo nesse concurso a salvação da família inteira. É um emprego. Eu penso que isso é muito injusto. Aí a gente pega todas essas informações que você tem acompanhado aqui no nosso programa da comunidade, desde o Festival Folclórico de Parintins, um milhão e seiscentos mil com mimos, cinco milhões que serão pagos para o prefeito de Nova Iorque, o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, um milhão pagos para uma empresa que está prestando serviço aqui no Estado do Amazonas e que já responde um processo por fraude no Rio de Janeiro. E pasmem, a gente acorda com a notícia que o governo do Estado vai processar a família do cabo Portilho porque quando ele foi morto com requintes de crueldade numa comunidade do Buritizal, a moto dele e o celular foram perdidos. A moto e o celular foram perdidos lá naquele momento em que ele foi assassinado. Até hoje não apareceu. E sabe o que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, que instaurou a sindicância, instaurou o processo administrativo disciplinar, concluiu? Que a família dele vai ter que pagar a moto. Que a família dele vai ter que pagar o celular. porque pertencia à corporação. Ele estava nesse dia de sobreaviso e ele ele estava de sobreaviso, ele estava prestando serviço, estava de farda. E sabe por que que ele foi assassinado? Porque ele foi ver um terreno na comunidade do Buritizal, nessa comunidade lá no Buritizal e ele estava de farda. Ele estava de farda. Ele foi assassinado com requites de crueldade, ele foi torturado e assassinado, ele foi enterrado em pé. Teve o tendão de Aquiles dele cortado e mandaram ele correr. O tendão de Aquiles é esse tendão que a gente tem atrás da porta. Ele estava com aquela camisa cinza que é utilizada por baixo do fardamento, mas ele estava caracterizado. Essa camisa cinza que está aparecendo por baixo da farda dele, aqui, ó. Ele estava caracterizado como policial militar. Todo mundo olhava e dizia é um policial militar. e ele foi assassinado com requintes de crueldade. E sabe por quê? Depois que a polícia quando foi investigar tudo, eles concluíram lá que agrediram o sargento Portilho, pegaram de lá de dentro, o cabo Portilho, pegaram lá dentro porque eles estavam achando que ele chegou sozinho para poder ver o que estava errado ali. Então ele foi morto pela condição dele de policial militar. ele foi assassinado pela condição dele de policial militar. Óbvio, ele estava com a moto da corporação, estava com o celular corporativo, o celular utilizado para poder manter contato com os policiais. Ele foi morto! Ele tinha que... Peraí, 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 me mata não ainda, peraí. Gente, pelo amor de Deus, antes de vocês me matarem, deixa a moto, porque senão minha família ainda vai ter que pagar a moto e o celular. O que é isso? O que é isso? Que falta de cinso? Cadê a sensatez dessa secretaria, minha gente? Pelo amor de Deus, não. Cadê a sensatez? Cadê a serenidade? Cadê o bom senso dessa secretaria de segurança? Nós estamos falando de uma família que perdeu, o provedor, perdeu, de uma corporação inteira que perdeu um policial militar pela condição de ser policial militar. e ele estava de serviço nesse dia, parece que ele estava de sobreviso. O que é isso, gente? Então, eu não posso andar. Isso é o que acontece, o policial militar, ele, em vez de ser aplaudido quando ele anda na rua, né? Pô, vai lavar o policial militar, ele tem que se esconder, porque ele pode ser assassinado. E aí vem a secretaria de segurança por meio de um inquérito administrativo, um processo administrativo disciplinar e conclui que a família é responsável pelo ressarcimento da motocicleta que era da corporação e o celular que estava com o sargento, que estava com o cabo portilho. Que falta de serenidade é essa? Nessa comissão, nessa corrigidoria, que falta de serenidade é essa? Mas, pagar um milhão e seiscentos mil reais de mimos para convidados dentro de um festival folclórico, pode, né? para pagar um milhão e seiscentos reais de... Por que que não pegou a família do sargento, do portilho e colocou lá dentro para ser mimada também? Ele perdeu o marido. Nós temos uma esposa que perdeu o marido violentamente. Violentamente. Mas ela não pode ser mimada. Ela não pode ser mimada. A esposa do sargento portilho que perdeu o marido violentamente, não, não pode ser mimada não. Ela tem que ser cobrada pelo Estado e que ela devolva a motocicleta e o celular. Gente, o que que é isso? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Isso aqui é o planeta Terra mesmo? Eu estou mesmo no Amazonas, no Brasil? Eu estou onde? O que que é isso? O que que tu falou para mim, diretor? A Associação de Cabos, né? A Associação da Polícia Militar informou de cabos e soldados da Polícia Militar repudiam essa decisão. Nós repudiamos também. Todo o Estado vai repudiar, toda a sociedade vai repudiar. Esses profissionais que ganham uma miséria, é uma miséria. Mil e poucos reais de salário. Mil e poucos reais de salário para poder morrer, porque foi procurar um terreno. Vai morrer. Está com a camisa lá da comparação. Gente, é um absurdo isso. A gente ouve essas coisas, a gente não acredita. Mas, pasmem, é a mais pura verdade. A viúva do Portilho, que foi violentamente assassinada, porque estava com uma camisa da Polícia Militar, sendo identificado como policial militar, vai ter que devolver a moto, vai ter que pagar a moto e o celular. Ele estava lá procurando um terreno. Ele estava procurando um terreno para poder fazer a casa dele, para poder construir a casa dele, porque ele não tem condições de comprar uma casa num terreno regular. Ele tem que comprar lá em uma invasão. Ele ganha mil e oitocentos reais, minha gente. É mil e poucos reais. Pergunta do cara da associação aí que a gente está tentando manter contato para poder saber qual é o salário dele mesmo. Acho que é mil e poucos reais. E eles ainda estão tentando uma melhoria no salário. Eles ainda estão tentando uma melhoria no salário. Estão lá brigando até o início do mês. Estavam brigando lá na Assembleia Legislativa do Estado para ter uma melhoria no salário. Que mundo é esse, né? Cadê a serenidade dessa corrigidoria? Que foi a corrigidoria que investigou o caso. Secretaria de Segurança por meio da corrigidoria. Cadê a serenidade, gente? Não é isso. Não é assim que se faz. Como é que a gente vê um governador gastando um milhão e seiscentos mil reais com comida? Comimos. Quinhentos mil reais de comida. E pegam uma família enlutada. Uma família enlutada porque o parente que era da corporação foi assassinado cruelmente. A gente está com um soldado Gutenberg e Silva que é presidente da Associação de Gabos e Soldados e que já fizeram uma manifestação e emitiram uma nota repudiando todo esse comportamento da corrigidoria. Está com a gente no telefone agora e eu vou conversar com ele. Soldado Gutenberg, bom dia. Está me ouvindo? Bom dia. Estou ouvindo. Me diga uma coisa. Quanto é que um policial militar recebe hoje de salário? O salário dele entre soldo e IGP gira em torno de três mil e seiscentos reais. Quanto? Três mil e seiscentos reais. Três mil e seiscentos reais. Esse é o bruto? Exatamente. Esse é o bruto. O líquido fica três mil e pouco, não é isso? É, três e quatrocentos. Três e quatrocentos. Agora me diga, como é que pode a corrigidoria de polícia cobrar da família uma motocicleta e um celular? Vocês obtiveram também essa informação como nós aqui da redação do Agora também obtivemos. Como é que a associação vai se comportar nesse caso? Na verdade, a associação ela teve acesso a essa notícia com muito espanto e repudiamos porque esse é um parecer imoral. Ele é um crime contra a família do Cabo Portilho. Não tem como você cobrar postumamente o policial que perdeu a vida. Imagine que o filho dele nunca vai poder chamá-lo de pai. Não vai ter a presença do seu familiar. Então, é uma família que está sendo torturada novamente. Ele foi torturado, ele foi morto, foi assassinado brutalmente e agora o Estado novamente, através do subcomandante geral da polícia, tortura a família. A família está sofrendo uma tortura psicológica imensa e a associação de Cabo Soldado deixou à disposição o seu setor jurídico e social para acompanhamento, inclusive processar o Estado por todo esse dano que vem causando nesses últimos três dias a família do Cabo Portilho. É isso que eu ia perguntar agora, soldado Gutenberg. Já foi providenciada alguma ação de indenização por causa da forma brutal como o Cabo Portilho morreu e todo mundo sabe que morreu em decorrência da condição dele de policial militar? Não por parte do Estado. O Estado ainda não fez nenhum procedimento nesse sentido. É a família que está correndo atrás junto com as associações e diga-se para as associações que estão apoiando porque entendem que isso é uma fonte para todos os policiais. Mas, assim, inclusive no ato quando o policial morreu não se houve nenhuma vontade de criar uma força-tarefa para procurar esse policial. Quem procurou fomos nós mesmos a corporação e os soldados que decidiram e foram para dentro dessa invasão e cavaram sem auxílio nenhum cavaram com as próprias mãos e encontraram o Cabo Portilho lá. Então, assim, todos os policiais que estavam naquele momento estão traumatizados porque é algo assim é surreal. imaginar que o Estado quer cobrar isso da família. Então, a própria corporação já está decidindo fazer um ato de uma manifestação e levar o dinheiro em forma de manifesto contra o comando-geral. Agora, é de se ficar realmente estarecido, né, soldado Gutenberg? A gente recebe uma notícia como essa. Quando o Cabo Portilho a gente soube o que aconteceu, o áudio da mulher dele foi propagado em todas as redes sociais, ela é desesperada buscando ajuda pelo soldado e aí a gente vê os policiais militares sendo desprestigiados. É isso que eu vejo. A gente vê os policiais militares eles que correm todos os dias contra a criminalidade, brigam todos os dias para trazer uma sociedade mais segura sendo desprestigiado pelo empregador. Nós estamos falando do governo do estado, o governo do estado que emprega os policiais militares. Estamos vendo os policiais militares sendo desprestigiados pelo próprio empregador. É assim que isso se sente também, soldado? Não, com certeza. A corporação ela se sente desprestigiada, humilhada, porque isso é uma afronta. Inclusive, ontem mesmo nós tivemos um policial que salvou a vida de uma criança. é uma rotina constante nossa. É salvar vidas, é proteger vidas. E mesmo a vida do estado continua... Além de salvar a vida correndo do bandido atrás, menino para o mundo ainda faz parto. Com certeza. Nós só temos vários esse ano que vocês fizeram. Com certeza. O policial ele atua em várias áreas. Não é a função dele, ele é a última barreira. Ele é a pessoa que está lá quando a pessoa mais precisa. E mesmo assim, o governo do estado não valoriza o policial. Essa é a verdade. Soldado Gutenberg, que a gente espera francamente que essa decisão seja revertida pela Corregedoria. O senhor que é presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e que está aí já trabalhando para poder combater essa decisão desarrazoada. É assim que usam no Tribunal de Justiça, né? Desarrazoada. É uma decisão que não tem nenhuma razão, seja desequilibrada e a gente espera que seja revertida. Muito obrigada por ter conversado com a gente hoje, viu, soldado? Já está com a produção. 11 horas e 34 minutos. O que é isso? Falei que o salário era de mil e poucos reais. O sargento acabou, o soldado Gutenberg está atualizando para a minha informação. São 3.400 reais. Ainda assim, é justo um salário de 3 mil reais para uma pessoa que perde a vida da forma como perdeu? Da forma como o sargento, como o Cabo Portilho, temo em chamar o Portilho de sargento, era Cabo, o Cabo Portilho morreu? É justo um salário de 3 mil líquido? 3.600 reais, 3.400 reais líquido? A pessoa não tem condições de comprar um carro decente para a família, uma casa decente para a família. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você, e como se não bastasse, como se não bastasse, a gente, a gente ainda ouve o Estado querendo processar a família para cobrar a motocicleta e o celular. Olha, o diretor está dizendo aqui no meu ouvido, nós todos achávamos aqui, e está me recordando da sensação que a gente teve quando nós recebemos essa notícia. Sabe o que nós pensamos que fosse? Uma fake news, não foi, diretor? Um fake, um trote, uma notícia falsa. Nós achávamos que era piada, porque, vou dizer uma coisa para você, ah, é a lei, ele estava lá com a moto, foi perdido, ele morreu, ele morreu, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que voltar de lá para poder se explicar e tentar dizer onde é que a moto dele está? ele morreu. É a mesma coisa que o policial militar está andando, você é roubado, ele foi roubado, e aí, ele vai ter que devolver a moto que foi roubada? É um absurdo a gente ver isso, minha gente, porque para você entender, as motos ficam em consignação com os policiais militares. Quem anda com a moto, ele leva a moto para casa. E na maioria das vezes, nós já denunciamos aqui a situação das viaturas e das motocicletas da polícia militar, que estão em situação precária. Os próprios policiais precisam fazer a manutenção, levam até a oficina, pagam o que tem que pagar da manutenção das motos e das viaturas, se quiser continuar com ela, se quiser continuar trabalhando. E aí, a gente vê um policial que estava com a moto da corporação, foi violentamente, brutalmente, covardemente assassinado, e agora a família vai ter que devolver para o Estado, vai ter que pagar para o Estado uma motocicleta e o celular. Isso é o nosso Brasil. 11 horas e 37 minutos, vamos para o intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente volta.